Olá, vamos para mais uma aula de desenvolvimento de jogos utilizando o Construct 2 e nesta aula nós iremos desenvolver um jogo chamado Manutenção de Computadores, acerte o nome das peças. Nós teremos uma sequência de três vídeos, onde neste primeiro vídeo nós iremos implementar, desenvolver as telas e os outros vídeos nós vamos implementar as ações. A ideia básica deste jogo é que o jogador possa arrastar as peças ou o nome das peças do computador para o seu respectivo nome. Então aqui, por exemplo, nós vamos pegar aqui a peça do computador e vamos arrastar e soltar para o nome dela. Caso ele acerte, vai ser emitido um som de acerto e o nosso jogo vai contabilizar uma pontuação para ele. Caso ele erre, o jogo vai emitir um som de erro e vai voltar a peça para o local de origem dela. E ao final do jogo vai ser apresentado para o jogador a sua pontuação final, ele podendo reiniciar o jogo e começar novamente para que ele possa tentar uma pontuação melhor. Vamos começar criando um novo projeto. Vamos aqui em arquivo, new, new empty project. Esse projeto chamará manutenção de computadores acerte o nome das peças. O autor, eu vou colocar aqui o meu nome, você pode colocar o seu nome. E o tamanho do nosso projeto, ele será 854 por 480. E o primeiro layout, nós já vamos defini-lo aqui como layout 1, layout que o Construct já cria para nós ao criarmos o projeto. Vamos copiar aqui o tamanho do layout, para que a gente possa configurar as nossas telas. E no layout 1, para ficar mais fácil o nosso desenvolvimento, vamos trocar o nome dele aqui, colocando tela inicial. E o layout size, aqui está 1.708 por 960, eu vou colocar aqui 454 por 480. Como a gente copiou esse valor, basta a gente colar ele aqui. E também para facilitar o nosso desenvolvimento, vamos mudar o arquivo de eventos desta tela. Então aqui nós temos aqui, eventos suite 1. Vamos clicar com o botão direito, rename, e vamos colocar aqui, eventos tela inicial. E vamos começar a projetar essa nossa tela inicial. Para este projeto, eu já criei aqui as imagens que nós iremos utilizar. Então vai ser necessário que você faça o download delas. E a gente vai adicionar cada uma dessas imagens aqui dentro do nosso projeto. Vamos começar colocando aqui o background da nossa tela inicial. Botão direito, insert new object. E vamos colocar aqui, tileet background. Vamos escolher a nossa imagem. No caso aqui, img background. E vamos aqui nas propriedades desta imagem. Vamos colocar aqui o nome dela. Vamos colocar aqui, img background. A posição, vamos colocar 0 e 0. E o tamanho, vamos colocar 854 por 480. Aqui também nós vamos inserir alguns outros elementos. Vamos lá. Botão direito, insert new object, sprite. E vamos aqui colocar o logo do IF. Vamos mudar o nome dele aqui. Vamos colocar aqui, img logo IF. Podemos posicioná-lo aqui mesmo, na posição 152 por 57. Vamos adicionar mais um objeto, o tipo sprite. E esse próximo objeto, ele vai ser o nome do nosso jogo. Nós temos aqui, img título do jogo. Vamos mudar aqui o nosso nome deste objeto. img título do jogo. E por fim, vamos colocar uma imagem aqui, representando o nosso jogo. Seria um novo objeto, pode ser do tipo sprite mesmo. E vamos selecionar aqui este objeto. img jogo. Vamos posicioná-lo. Eu vou mudar o nome dele aqui, img imagem jogo. Essa tela inicial nossa, ela não terá um botão para que a gente aperte e direcione para o jogo. Nós vamos fazer aqui um evento, onde que em determinado tempo, nós seremos direcionados para a próxima tela do jogo. Aqui, nós não iremos mexer mais no nosso layout. Então, nós podemos vir aqui em layers e bloquear a nossa camada para edições. E a gente não perca a edição que nós fizemos. E a partir disso, nós podemos criar a nossa próxima tela. Vamos lá, layout, botão direito, adicionar layout. Vamos adicionar um evento também para este layout. A primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o tamanho deste layout. No caso também, 854 por 480. E o nome deste layout vai ser tela instruções. E também vamos mudar aqui o nome para o arquivo de eventos. Então, direito, rename, eventos, tela, instruções. Essa tela servirá para que nós informamos para o jogador como que vai ser o jogo, como que ele vai deverá jogar. Então, vamos colocar aqui o background também. Como ele está aqui, a gente já pode pegá-lo e colocarmos aqui na nossa tela. Basta a gente mudar a posição dele. Zero e zero. Essa tela também contará com a logo. Colocá-la aqui. E também contará com o título. Ela também terá um botão de sair e as instruções e um botão para jogar. Vamos adicionar estes elementos. Inserir um novo objeto do tipo Sprite. E vamos inserir aqui primeiro as instruções. A imagem e o MG como jogar. Vamos abrir aqui. Aqui as nossas instruções de como jogar. Como ele ficou maior que os dois objetos aqui, vamos diminuir. Vamos clicar aqui em manutenção de computadores. Seguro a tecla Shift. Clica com o botão esquerdo do mouse e segura. E só arrastar. Isso a gente faz para que a gente não perca as proporções do nosso objeto. Vamos diminuir a logo aqui também. Mesmo processo. Agora vamos adicionar o botão. Ele irá sair do jogo. Inserir novo objeto. Sprite. E vamos aqui adicionar o nosso primeiro frame. IMG. BTN. Sair 01. Vamos adicionar aqui o nosso segundo frame. Nós vamos fazer uma ação que ele possa identificar que ele está clicando neste botão sair. Neste botão sair. E o segundo frame nosso. Nós vamos escolher aqui. IMG. BTN. Sair 2. Para que a gente possa sempre deixar o frame 0. 0. Vamos clicar aqui em animações. Animations. Na propriedade Speed vamos colocar 0. Podemos fechar. E aqui está o nosso botão de sair. Vamos mudar o nome dele aqui. Vamos mudar o nome dele aqui. BTN. Saia. E agora vamos colocar o botão para iniciarmos o jogo. Vamos criar um novo objeto do tipo Sprite. E vamos colocar aqui o botão jogar. Nós vamos selecionar também estes dois botões. Então primeiro selecionamos a imagem IMG. BTN. Jogar 01. Vamos criar aqui um novo frame. Botão direito. Adicionar frame. E vamos selecionar aqui o próximo botão. E também nós não podemos esquecer de colocar a propriedade Speed em 0. Nas animações. Vamos posicionar aqui o nosso botão. Vamos mudar o nome dele. BTN. Jogar. Muito bem. Não iremos mais mexer nessa tela. Então a gente pode ir lá em camadas. Layers. E bloquear a edição dela. E agora nós vamos criar a nossa última tela. A tela do jogo. Vamos lá. Layouts. Adicionar layout. Vamos adicionar um evento também para este layout. Vamos colocar aqui o tamanho deste layout. 854 por 480. E o nome dele vai ser tela de jogo. Vamos colocar aqui o nosso background. Então já posso pegar ele aqui. IMG background. Colocá-lo aqui. A posição dele. Colocar ele na posição 0 e 0. Este layout também. Ele terá o botão sair. Vamos pegar aqui o botão sair. Vamos posicioná-lo aqui. E agora nós vamos adicionar o placar final do jogo. Mas para isso nós vamos criar outra camada. Para facilitar o desenvolvimento do nosso jogo. E o design também do nosso jogo. Então aqui nós vamos bloquear a edição. Nós não vamos mais editar esta parte. E vamos criar uma nova camada. No mais. Aqui nós vamos inserir um novo objeto. O tipo sprite também. E será para que a gente possa apresentar o nosso placar. A nossa pontuação final. Vamos selecionar aqui a imagem IMG pontuação final. Vamos mudar o nome dele aqui. IMG pontuação final. Nós queremos que a pontuação final. Ela só seja apresentada para nós. Ao final do jogo. Assim que ele acertar todas as peças. Então nós vamos vir aqui. Na propriedade dele. Inicial visibly. Em vez de visível. Nós vamos colocar invisível. Para que o usuário. Ele não consiga ver. O nosso placar. No começo do jogo. Ele só vai conseguir ver. Quando o jogo terminar. A gente já pode. Mudar aqui a propriedade. De visibilidade dele. E colocarmos invisível. Vamos adicionar também aqui. Um objeto do tipo texto. E ele vai. Imprimir para nós. Ele vai aparecer para nós. O texto. Da pontuação. Vamos aumentá-lo aqui. E nas propriedades dele. Vamos definir o nome. Vamos colocar aqui. TXT. Pontuação final. A fonte. Vamos aumentar a fonte dele. Vamos colocar aqui negrito. Vou colocar aqui 36. A cor eu vou deixar em branco. E vou colocar o alinhamento dele na horizontal no centro. O alinhamento dele na vertical também no centro. Não quero que ele apareça texto. Ele vai aparecer para nós a pontuação. Então eu vou eliminar aqui o texto. Também eu não quero que ele apareça para nós. Para o jogador. Eu quero que apareça só quando aparecer a pontuação. Então na propriedade de visibilidade. Nós vamos colocar aqui invisível. E agora vamos adicionar mais dois botões. O botão de reiniciar o jogo. E o botão de sair do jogo. Vamos lá. Inserir novo objeto. Sprite. E no primeiro frame. Nós vamos colocar aqui. O botão de reiniciar. Vamos criar aqui um novo frame para ele. E vamos colocar aqui. O botão de reiniciar. Azul. E nas animações. Vamos colocar lá. Zero. As propriedades dele. Vamos colocar lá o nome dele. BTN. Reiniciar jogo. E a visibilidade dele. Vamos colocar invisível. E vamos adicionar agora. O botão de sair. Sprite. E vamos colocar aqui. O botão sair. Para diferenciar. Vamos deixar aqui o frame zero. Ele vai ser azul. E o frame um. Ele vai ser rosa. Só para que ele fique diferente. O botão reiniciar. Lembrando. Nas animações. Speed. Vamos colocar aqui zero. Nas propriedades dele. Vamos colocar aqui o nome. BTN. Aí jogo. E a visibilidade dele. Vamos deixar invisível. Vamos deixar invisível. Essa camada. Nós não iremos mais mexer nela. Então vamos bloquear a edição nossa. E agora a gente precisa adicionar as peças. E os nomes das peças aqui. Então o que nós vamos fazer? Para não que atrapalhe na nossa hora do design. Vamos deixar a visão aqui invisível. Vamos deixar a nossa edição invisível. Não vai aparecer para nós a pontuação. Se você quiser que apareça. Só clicar aqui. Ele vai aparecer. Clicando aqui. Ele vai desaparecer. Vamos clicar no mais. E vamos criar outro frame. Layer 2. E aqui nós vamos adicionar as peças do computador. Vamos lá. O botão direito. Inserir novo objeto. Sprite. Nós vamos colocar lá. IMG dissipador. Vamos mudar o nome dele aqui. Picipador. Bateria. Nós vamos fazer isso para todos os componentes do computador. E aqui nós vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Vamos fazer isso para todos os componentes do computador. Então aqui nós já temos todas as peças do computador, agora nós vamos inserir os nomes das peças. Vamos fazer o mesmo processo, então direito, inserir novo objeto, Sprite, e vamos selecionar aqui os nomes das peças, TXT Bateria, e aqui para diferenciar o nome delas, nós vamos colocar aqui no Name, primeiro TXT, vamos colocar aqui Bateria, vamos fazer isso para todos eles, vamos inserir aqui um novo objeto, vamos selecionar aqui ele, Bios, e o nome dele vamos colocar, TXT Bios. Vamos fazer isso para todos eles. Pronto. Pronto. Recionamos todos os nossos objetos que teremos no jogo. A ideia aqui é que nós organizamos eles para que os nomes ficam em lugares um pouco longe da sua peça. Então quando você for adicioná-los, coloque eles conforme o jogador vai ter um pouco de dificuldade em encontrar o nome desta peça. Porque como você pode ver, por exemplo, nós temos aqui o HD e a descrição dele, ele está do outro lado do nosso jogo. Aqui o cooler, o que nós temos aqui. Então passa com que o nome da peça e a peça, eles ficam em lugares um pouco distintos. Isso irá confundir um pouco o jogador. Vamos bloquear aqui a edição, porque a gente já não vai mais precisar mexer no design do nosso jogo. Nós já temos as nossas três telas dos jogos construídas. Então nós temos aqui a tela inicial do jogo, nós temos a tela de instruções e nós temos a tela do jogo. No próximo vídeo eu vou ensinar a fazer algumas ações das nossas telas. Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.